Música Essas são as pessoas que me inspiram. Fim de citação. Então, esta frase é uma frase que Nelson Mandela falou-nos da discriminação, falou-nos da pobreza, falou-nos da iletracia que é analfabetismo e falou-nos das violações dos direitos humanos, sobretudo das mulheres. Todos esses aspectos mencionados pelo saudoso Nelson Mandela, nós vamos ver aqui, foram relatados, ou foram, digamos assim, descortinados pelo estudo que hoje nós vamos apresentar aqui, e que interpelam a nossa consciência enquanto cidadãos sobre a necessidade de adoção de medidas corretivas, porque, ao fim e ao cabo, a discriminação, as violações dos direitos das mulheres, as desigualdades estruturais que existem na sociedade entre homens e as mulheres, não é um assunto das mulheres. É um assunto da sociedade, é um assunto do Estado, é um assunto dos cidadãos e é um assunto dos direitos humanos. Sendo assim, todos nós, enquanto cidadãos, somos responsáveis pela irradicação desses males que colocam as mulheres nas posições de subalternização, colocam as mulheres atrás dos homens e, por conseguinte, promovem a pobreza e promovem as ditaduras e o autoritarismo. E é por isso que a Casa dos Direitos, enquanto uma Embaixada dos Direitos Humanos, cada vez mais não poupa esforços, ou não tem poupado esforços, para desencadear ações que visam alertar a sociedade sobre esses males que afetam o país e a nossa sociedade e, consequentemente, a necessidade de adoção de medidas corretivas. Portanto, este estudo é mais uma iniciativa da Casa dos Direitos, nesse sentido, e que nós entendemos que vai influenciar as autoridades nacionais sobre a necessidade de adoção de medidas corretivas para que nós tenhamos um país de igualdade de oportunidades, tenhamos um país de democracia, tenhamos um país de paz, e, acima de tudo, um país de desenvolvimento inclusivo, em que as nossas ações diárias, quer das autoridades públicas, assim como do cidadão comum, atendem às necessidades específicas dos homens e das mulheres. Atualmente, o mundo caminha para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. Como exemplo, podemos destacar a igualdade de género e a desigualdade entre os géneros. As Nações Unidas, ciente de que não se consegue atingir, alcançar esses objetivos, recomenda aos Estados, sobretudo, a acabar com todas as formas de discriminação que se fazem contra as mulheres, a garantir, de uma forma efetiva, a igualdade de oportunidade de todas as mulheres em todos os quadrantes da sociedade. A Guiné-Bissau, à semelhança de outros países, que partilha dos valores da democracia, da liberdade, da paz, da estabilidade, tem procurado abordar, nos últimos anos, a importância da participação das mulheres no processo de desenvolvimento do país. Tal compromisso fez com que o país produzisse leis que contribuam para a igualdade de género e paz social. Não obstante os ganhos alcançados, verifica-se um déficit quanto à igualdade de oportunidade, particularmente ao nível da participação das mulheres nos órdenes de decisão. Podemos citar como exemplo a recente situação política do nosso país, onde as mulheres, a representação política das mulheres, ficou aquém da expectativa. Por isso, é de aplaudir a realização deste estudo, que é a condição da mulher na Guiné-Bissau, cujo objetivo é compreender a condição da mulher guiniense a nível nacional, com vista a propor uma visão mais clara da concepção da condição da mulher na Guiné-Bissau, fruto da parceria entre a CEP, a Amprom e a Liga Guiniense dos Direitos Humanos, que traz essa situação à luz do dia e um debate que consideramos pertinente para a nossa sociedade guiniense. Excelentíssimos senhores participantes e a todos os presentes, resta-me, pois, de afirmar a firme vontade do Ministério da Mulher e da Solidariedade Social em contribuir no âmbito das suas atribuições, para que, efetivamente, no país, continuem a enverretar com esforços no combate contra todas as formas de violência contra as mulheres, demonstrando, de forma inútil, o seu compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Minhas senhoras e meus senhores, pelo exposto ao longo da minha intervenção, não restam dúvidas sobre a importância da divulgação do relatório deste estudo. Desejo assim, uma boa apresentação e um bom debate. Declaro aberta a abertura do lançamento do relatório do estudo sobre a condição da mulher na Guiné-Bissau. Declaro aberta a abertura do nome da mulher na Guiné-Bissau. Aprenda a abertura do churches. Aprenda a abertura do tremor abertura do at club.